Música Bum 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 GTL MPC bum 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 MC Pogue Mais uma Oi oi Bum 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 Oi oi Bum 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 Seja amigo eu tromei com a novinha vai fala pra mim como sarra no zinho Kikando kan Aí vem kikando vem kikando o k to Kikando kan kikando Aí vem kikando o k Cê sabe aquela gostosa, bate a bunda na meiota Cê sabe aquela de rosa, bum, bum, bate e volta Cê sabe aquela gostosa, bate a bunda na meiota Cê sabe aquela de rosa, bum, 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 bate e volta Cê sabe aquela gostosa, bum, 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 bum Cê sabe aquela gostosa, bum, bum, bum Bucu make it, when you can't put it, boy Hey put that girl, bum, bum, bum Tens a guitar play, starts playing Ela vem sentando, ela vem quicando Ela vem sentando, ela vem quicando E quando, quando, quando E quando, quando Quando o PH chega lá no Youtube fudeu